Ela me mandou embora Está tudo terminado Por isso eu vou beber Em um boteco largado Tô rodando a cidade Solidão tá aqui do lado Ouvindo aquela moda Do ida, do amado A solidão vai acabar comigo Se queimado não voltar Porque eu vou beber, eu vou beber Bebicharo por você Bebicharo por você Eu vou beber, vou beber Bebicharo por você Bebicharo por você Bebicharo por você Só ver cabeça balançando pra lá e pra cá Ela me mandou embora Está tudo terminado Por isso eu vou beber Em um boteco largado Tô rodando a cidade Tô rodando a cidade Solidão tá aqui do lado Ouvindo aquela moda Da doida, do amado A solidão vai acabar comigo Se queimado não voltar Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber, vou beber Eu falei que ia ser diferente Tiago Vini no forró Chama, chama Bola, 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 bola Bola, bola, bola Viu para mim o Brasil Eu sou isso O que eu não sei o que eu tenho Oi! Eu cheguei, bati na porta A janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém nos viu Eu cheguei, bati na porta A janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém nos viu Não viu, não viu, não viu, não viu Ninguém nos viu Quando a janela abriu Alô, guitarra! Alô, sofoneiro, agora é tu! Chama, menino! Alô, poeirão! Abraçado com meu bem Fomos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom Abraçado com meu bem Fomos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom É bom, é bom, é bom, é bom É bom demais Um beijinho no salão Aô, oi! Arrasta o pé Vai, 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 vai Cuidado pra não pisar no pé da menina aí, viu Vai! Pô, tiqui pô, tiqui pô, tiqui pô, tiqui pô Entramos na casa dentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha Ela é bonitinha Entramos na casa dentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha É bonitinha É uma gracinha É bonitinha Nós beijando na cozinha Despedido, meu benzinho A janela fechou Fui embora achonado Meu amor chorou Despedido, meu benzinho A janela fechou Fui embora achonado Meu amor chorou Chorou, chorou, chorou Chorou, chorou Chorou demais O meu benzinho chorou É cabeça demais É cabeça demais balançando no salão Tiago Vini no porrom Aô, farrozinha Essa é doida demais, ó As vezes fico pensando por que tem que ser assim Gostar tanto de alguém que sequer lembra de mim É o viver sem viver, um negócio esquisito A gente não vê beleza nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço vai pra lá, vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol, nasce lua Só meu dia diferente, nasce só saudade sua Toda estrada que eu conheço vai pra lá, vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol, nasce lua Só meu dia diferente, nasce só saudade sua Alô guitarreiro, puxa aquela que o povo gosta Puxa meu patrão, eu falei que o trem ia ser diferente Deixe as águas rolar, deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar e Deus vai ajudar Vou consertar a minha vida Vou consertar a minha vida Vou levantar a cabeça Vou dar o rumo nessa história No final de uma derrota Começo pra vitória Começo pra vitória E lembrar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Foi te perdendo que eu Achei a felicidade Achei a felicidade Deixe as águas rolar, deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar e Deus vai ajudar Vou consertar a minha vida Vou consertar a minha vida Forrazão Tiago Vini no forró Baila, baila, baila Ropoeirão Show Tiago Vini no forró Tiago Vini no forró Ropisadão Pá, tiquipá, tiquipá, tiquipá Oi Só vê cabeça balançando ali embaixo Vem Casa comigo que eu te dou Casa comida e roupa lavada Eu paro de beber e de fumar E prometo não chegar de madrugada Casa comigo que eu te dou Casa comida e roupa lavada Eu paro de beber e de fumar E só contigo eu chego numa balada Demorou pra ter na minha vida Um amor assim Que saiba dar carinho e cuidar de mim E trouxe tanta paz pro meu coração Demorou Agora sou uma vítima na sua teia A chama alucinada que corre na veia Dei um tiro certo em minha solidão Vem Casa comigo que eu te dou Casa comida e roupa lavada Eu paro de beber e de fumar E prometo não chegar de madrugada Casa comigo que eu te dou Casa comida e roupa lavada Eu paro de beber e de fumar E só contigo eu caio numa balada Em nome de Velho Tom Chouz Olha o Gia do chinelo no chão aí ó Pá, tiqui pá, tiqui pá, tiqui pá Ohô Uh! Vai lá comigo, muchacha Vem! Assim ó Demorou pra ter na minha vida Um amor assim Que saiba dar carinho e cuidar de mim E trouxe tanta paz pro meu coração Demorou Demorou Agora sou uma vítima na sua teia A chama alucinada que corre na veia Dei um tiro certo em minha solidão Casa comigo que eu te dou Casa comida e roupa lavada Eu paro de beber e de fumar E prometo não chegar de madrugada Casa comigo que eu te dou Casa comida e roupa lavada Eu paro de beber e de fumar E só contigo eu caio numa balada Hey! Casa comigo que eu te dou Casa comida e roupa lavada Eu paro de beber e de fumar E prometo não chegar de madrugada Casa comigo que eu te dou Casa comida e roupa lavada Eu paro de beber e de fumar E só contigo eu caio numa balada Uh! Vai lá comigo! Vem! Vem! Tiago Vini no forró! Show! Tiquipão, 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 tiquipão Uh! Valeu seu fondeiro! Valeu seu fondeiro! Uuuu! Aô! Regaça! Essa é pra dançar no terreiro E uma dose de saudade misturada com paixão E deixar de cabeça quente, de água o coração A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, o coração tá machucado De tanto leva pancadas de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente Doida pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Que não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira Consegue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Aô, eu sou fomeiro Chora, chora Vai lá comigo, muchachas Eu falei que ia ser diferente Estou ficando louco, apaixonado, o coração tá machucado De tanto levar pancadas de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente Doida pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Que não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira Consegue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Tiago Vini no forró Bora, bora, bora Vitor Vitamina Oh, oh Oh, puleirão Oh, regaça É o Tiago Vini Oh, maridão Maridão Um já meu patrão Já são mais de trezentas cabeças balançando ali no salão, olha só Vem, vem, vem Vem comigo assim, ó E bota a Fivele chapéu E calça colada É o kit do vaqueiro Pra embrasar com a mulherada Cerveja E o uísque Ou pinga com limão Se é cachaça boa É aí que fica bom Chique-tac, chique-tac E o forró embalou Chique-tac, chique-tac Se tem cavalgada Bota a Fivele chapéu E calça colada É só me chamar É que eu vou Falou meu parceiro Na baixa da banda Fricote Obrigado meu parceiro Tiago Vini O paredão do forró Chique-tac Bora, bora, bora Chique-tac Chique-tac Boa Maritão Maritão Essa é pra chorar No cangoto da mulher Assim, ó Vambora Só quem tá apaixonado Canta comigo assim, ó Oi E busquei o brilho Do seu olhar Mas não encontrei Te procurei Te procurei Nas ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei E sozinho fiquei Só quem tá feliz Solta a voz comigo Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Será onde ela anda Com quem está Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Alô menino Bem É avanço vermelho Do trânsito Verde é o seu olhar É avanço vermelho É avanço vermelho E ela anda E ela anda E com quem está Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará É avanço vermelho 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 Bebreiro bom Se o ringa do bração Só quem anima Presta se parar É confusão Hoje tem porró Hoje tem piseiro Hoje a lotação É de quem chegar primeiro Quem chega tarde Tá só do lado de fora Tem piseiro bom E não tem dia Não tem hora Dança piseiro No pé por da esquina No estacionamento Vou na casal das primas No balneário Com uma balada boa Dança com as piriguetes Crudadinho na patroa Dança piseiro Um pouco de gasolina Eu numa festinha No banho de piscina E piseiro na roça Piseiro na cidade Todo lugar é bom Nós já piseiro de verdade Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia Curtindo o meu som Piseiro bom Se o ringa do bração Só quem anima Presta se parar Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia Curtindo o meu som Piseiro bom Se o ringa do bração Só quem anima Presta se parar Da confusão Aô menino E a quadra é de hoje Já viu? Já não tá cabendo mais ninguém Tchau, obrigada Reparedão O frango Maritão 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 Eu vou mostrar para vocês Vou ensinar como é que faz Tá remexendo a cinturinha Você fica na frente Eu vim do atras Fiquei sabendo que você é muito fordosa E todos que já foram Não me satisfaz Mas eu vou te pegar daquele jeito Esse é meu defeito Eu vou te provar Mas dona é cuidado Pra não se apaixonar Eu sou gostoso E sem namorar Mas dona é cuidado Pra não se apaixonar E hoje o seu corpo Eu vou apagar É bem em mim Que eu pago o seu corpo Ela é muito charmosa Toda hora que é de novo É bem em mim Que eu pago o seu corpo Ela é muito safada Toda hora que é de novo Já não brigar É cabeça demais Balançar meu filho Eu vou mostrar para vocês Vou ensinar como é que faz Vai remexendo a cinturinha Você fica na frente Eu fico atras Fiquei sabendo que você é muito fordosa É dúvidas que já foram Não me satisfaz Mas eu vou te pegar daquele jeito Esse é meu defeito Eu vou te provar Mas toma cuidado Pra não se apaixonar Eu sou gostoso E sem namorar Mas toma cuidado Pra não se apaixonar Hoje o seu corpo Eu vou apagar É bem em mim Que eu pago o seu corpo Ela é muito charmosa Toda hora que é de novo É bem em mim Que eu pago o seu corpo É bem em mim Que eu pago o seu corpo É bem em mim Que eu pago o seu corpo Ela é muito charmosa Toda hora É bem em mim Que eu pago o seu corpo Oi, vem em mim É cabeça demais Balançar meu filho E o povo embalando Porra legal, viu Show Ô, paixão Joga não, mulher Uh, retarejando o forró É, Tiago Vini Vem comigo, senhor A gente viu o presente Na mesma rua Quando se fosse o céu e a lua E vivendo o mesmo céu E o alguém fez a broxar Ser desejada E uma joia cobiçada E o mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Ela carregava uma paixão Eu me fiz a broxar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Eu confio esse amor Amado do ciúme A gente quando não se assume E tá chorando sem carinho E o tempo passou E eu sofri calado Tanto pra tirar ela do pensamento Queria dizer que estava apaixonado E recebi o convite do seu casamento Com outras douradas no papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler E no cantinho Raviscado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Eu vou aconjegar Em outros braços Quem sair contando os passos Me sentindo tão sozinho O grego do sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho E o grego passou E eu sofri calado Tanto pra tirar ela do pensamento Queria dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letra douradas no papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler E no cantinho Raviscado no verso E ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você E o grego passou E eu sofri calado Me andei pra tirar ela do pensamento Queria dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letra douradas no papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler E no cantinho Raviscado no verso E ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Eu te falei que minha pegada é muito boa Com o paletão Uma pegada é bem melhor A menininha vai dançando de montão É só no rebolado Vai descendo até o chão A menininha vai dançando de montão É só no rebolado Vai descendo até o chão E a bacharata não dá mole não Chegando um beijuquinho E a galera assim ó E mexe pra lá E mexe pra cá É só no sapatinho Quero ver você dançar E mexe pra cá E mexe pra lá É só no sapatinho Até o dia carinha E mexe pra lá E mexe pra cá É só no sapatinho Quero ver você dançar E mexe pra lá E mexe pra cá É só no sapatinho Até o dia carinha Vambora! Uh! Que solinho é esse, meu filho? Olha a cara de felicidade desse teclavista tocando essa música Eu te falei que minha pegada é muito boa Com o paredão, uma pegada é bem melhor A menininha vai dançando de montão É só no sapatinho, vai descendo até o chão A menininha vai descendo de montão É só no sapatinho, vai descendo até o chão E a macharada não dá mole, não Chegando um beijitinho, arrasta a nega pro salão A macharada não dá mole, não Chegando um beijitinho, arrasta a nega E mexe pra lá, e mexe pra cá É só no sapatinho, eu quero ver você dançar E mexe pra lá, e mexe pra cá É só no sapatinho, quero ver você E mexe pra lá, ó, pra cá É só no sapatinho, ao vivo Mexe pra lá, e mexe pra cá É só no sapatinho, até o dia clarear Uhul Oh, eu creio É paredão do forró Tchou Ha, ha, ha Essa é a minha amiga Ismael, tá tocando todinha na rádio Santa Rita, ó Vambora Uhul E o porró embalou meu porró, meu filho Olha assim, ó Olha ela chegando Ei, 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 alô pirigate Alô pirigate Alô pirigate Vem de semana eu tô na balada Tomando whisky com a mulherada Carro de som, pega em portada Pica pneu e rebaixado Olha que hoje fui vendedor Hoje eu sou o patrão As piriguete se endorna Quando escuta o meu som Passa a mão no cabelo Ajeita o sentia e retorna Eu fico doido, danado Já tô preparado As piriguete se endorna Quando fica do meu lado Você tem competição de som E vambora Vem! Ei, 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 ei Alô pirigate Ei, ei, ei Alô pirigate Ei, 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 ei Alô pirigate Ei, ei, ei Alô pirigate Filho de semana eu tô na balada Tomando whisky com a mulherada Carro de som, pega em portada Pica pneu e rebaixado Olha que hoje fui vendedor Hoje eu sou o patrão As piriguete se endorna Quando escuta o meu som Passa a mão no cabelo Ajeita o sentia e rebola Eu fico doido, danado Já tô preparado As piriguete se endorna Quando fica do meu lado Você tem competição de som, vambora Eu quero ouvir! Ei, 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 ei Alô pirigate Ei, ei, ei Alô pirigate E aí, ei, 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 ei Alô pirigate E aí, ei, ei, ei Só as pirigates cantando comigo assim Alô pirigate Ei, ei, alô pirigate É cabeça demais balançando o vídeo É paredão do forró E aí, e aí, e aí, e aí Eu estou sofrendo por não ter um verdadeiro amor Eu vivo jogado nos campos, feito cachorro sem lugar algum Eu vivo sofrendo por ela que foi embora e não pensou em mim E a solidão me machuca, me aperta, tudo que me faz tão ruim E a solidão me machuca, me aperta, tudo que me faz tão ruim E cadê você? E não liga pra nossa paixão Saiu de mim, me deixou na mão, só o tempo vai apagar E cadê você? E não liga pra nossa paixão Saiu de mim, me deixou na mão, só o tempo vai apagar Bate, bumbum, acelera o meu coração quando te ver partir Bate, bumbum, acelera o meu coração quando te ver partir Bate, bumbum, acelera o meu coração quando te ver partir Bate, bumbum, acelera o meu coração Eu estou sofrendo por não ter um verdadeiro amor Eu vivo jogado nos campos, feito cachorro sem lugar algum Eu vivo sofrendo por ela que foi embora e não pensou em mim E a solidão me machuca, me aperta, tudo que me faz tão ruim E a solidão me machuca, me aperta, tudo que me faz tão ruim E cadê você? E não liga pra minha paixão Saiu de mim, me deixou na mão, só o tempo vai apagar E cadê você? E cadê você? E não liga pra nossa paixão Saiu de mim, me deixou na mão, só o tempo vai apagar Bate, bumbum, acelera o meu coração Bate bumbum e acelera o meu coração Bate bumbum e acelera o meu coração Quando te ver bate, bate bumbum e acelera o meu coração É o paredão do forró Show! O trem! Valeu! Se você for beber, beba com moderação Pinta com a gatinha, pinta com a gatinha Luan e Toribau, os campeões do forró Toma uma latinha, ex-a Toma uma latinha, ex-a Toma uma latinha, ex-a Toma uma latinha, ex-a Se você tá apaixonado, nem me faça Se você tá duvidado, nem me conte Mas se não vou chifre, sempre me conte Mas se não vou chifre, sempre me conte Então... Tchau! 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 Vambora pra Goiânia, até hoje não ligou. Meu amor, fez as malas e viajou. Vambora pra Goiânia, até hoje não voltou. Peguei meu celular, pra ligar pra ela. Deu caixa postal, ela não me retornou. Aô, o cabecinha vai mordendo. Eita, simbora. E o contato para a show é o 8408-8301. É só falar com o povo lá, cabecinho dos teclados. Segura aí. E vamos, costura. Eita, simbora a cabecinha assim. Eita, simbora a cabecinha assim. Vamos que vamos. Arrocha assim, seu caboclo. E vamos costurando. Arrocha aí. E vamos, que vamos. E vamos, que vamos. Bobas, patriotas do forró. Em Brasil é deve. Tamo junto, macho é. Deus, eu estou aqui pra agradecer. Cuida de mim e da minha família. E também do meu sucesso. Deus, cuida de mim e dos meus amigos. Proteja nós, o seu amante sagrado. O Senhor é o nosso pai. Deus, tudo que sou, eu devo a ti. Muito obrigado por via meu caminho. Pequenas palavras, feita com carinho. Deus, sem você do lado, sei que não sou nada. Sua linda canção tá claro pra você. Abençoar o meu trabalho. Alô, moçada. É um paredão pra vocês assim, ó. Já são 50 casais se agarrando ali no salão, olha. Para, vem, vem. Eu vou mostrar pra vocês. Vou ensinar como é que faz. Tá remexendo a cinturinha. Você fica na frente, eu fico atrás. Fiquei sabendo que você é muito fogosa. E todos que já foram, não me satisfaz. Mas eu vou te pegar daquele jeito. Esse é meu defeito, eu vou te provar. Pra zona, é cuidado pra não se apaixonar. Eu sou gostoso e sem namorar. Pra zona, é cuidado pra não se apaixonar. E hoje o seu corpo eu vou apagar. E vem em mim que eu pague o seu corpo. E vem em mim que eu pague o seu corpo. E vem em mim que eu pague o seu corpo. Ela é muito charmosa, toda hora que é de novo. E vem em mim que eu pague o seu corpo. E vem em mim que eu pague o seu corpo. E vem em mim que eu pague o seu corpo. Ela é muito safada, toda hora que é de novo. Eu vou mostrar pra vocês. Vou ensinar como é que faz. Vai remexendo a cinturinha, você fica na frente, eu fico atrás. Fiquei sabendo que você é muito focosa. E todas que já foram, não me satisfaz. Mas eu vou te pegar daquele jeito. Esse é meu defeito, eu vou te provar. Mas toma cuidado pra não se apaixonar. E eu sou gostoso e sem namorar. Mas toma cuidado pra não se apaixonar. E hoje o seu corpo eu vou apagar. E vem em mim que eu pague o seu corpo. E vem em mim que eu pague o seu corpo. E vem em mim que eu pague o seu corpo. Ela é muito focosa, toda hora que é de novo. E vem em mim que eu pague o seu corpo. Vem em mim que eu pago o seu fogo, vem em mim que eu pago o seu fogo, ela é muito charmosa toda hora Vem em mim que eu pago o seu fogo, vem em mim, é cabeça demais balançando meu filho Vambora, vambora, vem, vem E o povo embalando o porro legal viu Aô menino, olha o giro a safona como é que é o giro Amor, você não sabe o que aconteceu comigo, estar sozinho na cidade é um perigo Nem sei por onde eu começo a te contar E a sexta-feira sei da parte, o caminho pra casa tava quase na metade Pai de mim, meu amor, eu sofri demais, fui sequestrado pelos quatro marginais Mas fui obrigado a BPC acreditar Foi o fim de semana inteiro na agonia Na porta do cativeiro tava escrito cabaré Acho que isso explica esse perfume de mulher Alô menino, é difícil de acreditar, mas fazer o que né meu filho Esse é o paredão do porro legal Olha como seu somponeiro tá feliz, hein Olha a cara de felicidade do somponeiro meu filho Segura, vambora, vambora Amor, você não sabe o que aconteceu comigo Estar sozinho na cidade é um perigo Nem sei por onde eu começo a te contar E a sexta-feira sei da parte, o caminho pra casa tava quase na metade Pai de mim, meu amor, eu sofri demais, fui sequestrado pelos quatro marginais Fui obrigado a BPC acreditar Foi o fim de semana inteiro na agonia Na porta do cativeiro tava escrito cabaré Acho que isso explica esse perfume de mulher Fui obrigado a BPC acreditar Foi o fim de semana inteiro na agonia Na porta do cativeiro tava escrito cabaré Acho que isso explica esse perfume assim, ó Fui obrigado a BPC acreditar Foi o fim de semana inteiro na agonia Na porta do cativeiro tava escrito cabaré A chuquinha se espinta esse perfume de mulher A canela chega e corta pra dançar meu filho